Música Show silêncio, tchau silêncio, alô criançada, tá chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada Tem, tem entretenimento, claro, nós somos uma eterna criança Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse timaço da informação Orgulho de ser da TV Leste Vem, 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 ó Pra ficar bem informado, fique na TV Leste Se ligue no Balanço Geral É, não me abandone, vem comigo Quarta-feira, que dia belíssimo, hein Doze de outubro Alô, criançada Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita, é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Vamos lá, criançada, feriado do dia das crianças Feriado nacional, né? E o BG já está no ar Com imagens, ah, o privasso da nossa supercâmera no pico da Bituruna Mostrando aí a região deste bairro onde mora a criança mais peralta, Josué Que tem aqui na TV Leste Que atende pelo nome de Gabriel Gama Aí, ó É, é, é Homenagem às crianças do bairro São Pedro Ô, Jairão, essa aguaceira aí está bonita, hein, rapaz Olha Eu gosto do Rio Doce nessa coloração É, mas não preciso ficar enchendo, não Tá bom esse tantão d'água aí Obrigado, São Pedro, pela audiência A gente vê ali também Os bairros, né Onde são praticamente condomínios É, onde mora ali Carlos Henrique, meu amigo Dr. Rony Ali a gente tem Sítio das Flores de um lado, né Jôter Pérez do outro A gente tem também Chácaras Braúnas Está lá em destaque Lá no fundo passa uma rodovia Um pedaço da 259 Obrigado pela audiência Temos também imagens Da nossa câmera da TV Leste Instalada aqui no prédio da emissora Que sempre mostra em perspectiva O bairro Vila Bretas Aí, ó Esse gigante bairro Lá no fundinho dá pra ver um pedaço do bairro Santo Antônio Com a pontinha do Altinópolis também É, ué É a câmera É a lente Ó, aquilo é o Carapina, Jairão, lá no fundo Não, não é o Carapina, não é, Jairão? Tá longe pra ser o Carapina É, o Carapina tá mais ali na direção do Coedinizo ali, ó É Tinopão mesmo, acertei Tinopão em Santo Antônio Um pedaço do Mãe de Deus Obrigado pela audiência, minha gente Sabendo que o fluxo de caminhão aí tá pouco na rodovia, né É feriado, todo mundo parado pra acompanhar o BG Hoje a audiência bate 100% lá, hein 35 graus de temperatura Olha o calor Toma água porque a umidade relativa do ar Entre 31 e 98% Nesse dia das crianças Por favor, o apresentador Que é uma eterna criança lhe pede Mande foto Áudio não, áudio não Mande foto Mande foto da criançada Comemorando aí, ó O dia das crianças Manda no nosso WhatsApp aí Você tem foto quando você era criança, Josué? Tem? Você tem, Jairão? Eu só tenho uma foto quando eu era criança Isso me dá uma tristeza de saber que eu só tenho uma foto Alô, Dona Irassema Onde é que estão minhas fotos de arquivo, Dona Irassema? Deixou o povo roubar porque as minhas fotos eram muito preferidas, né O povo da família chegava, Josué Pegava na caixa assim Esse menino é lindo E levava a foto de presente Manda a foto da criançada no 9911-1443 Eu espero a sua foto aqui Nesta edição você vai ver Vem comigo, ó Trio é preso Suspeito de roubo e objetos levados da vítima foram recuperados em Goiães Vamos repercutir isso aqui Foragido da justiça é preso em casa E drogas foram encontradas no local em Governador Valadares, né Motorista morre em acidente no perímetro urbano da BR-116 em Tão Flotone A imagem é impressionante desse acidente, viu? Estamos aqui empuncados, né O que pode ter acontecido? Mas que colisão terrível E as notícias não param por aí Porque hoje eu tô vendo gente tremenda ali dentro, ali do News O Jairão Hoje tem um jogão da Copa do Brasil, né Primeiro jogo Corinthians e Flamengo em São Paulo 2x0 Corinthians O diretor já gritou aqui É, Jairão Para de arrumar confusão com a Flágio E.V. Entretenimento tem aqui também E a sua participação no WhatsApp Hoje o WhatsApp tá por conta da criançada, hein Dá licença É, é, é Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste E a você que nos segue no novo Instagram Arroba TV Leste E no meu pessoal, arroba Nicomedes Felício Vem comigo que tem informação no ar Tchau